Oi gente, bem-vindos a mais uma receita! E bora fazer pão de Páscoa? Gente, delicioso! Bora começar? Aqui eu tenho 150 gramas de passas brancas. Vou adicionar 100 gramas de cranberries. Vou adicionar também as raspas de um limão e as raspas de uma laranja. Quem preferir pode utilizar também o limão tai chi. Agora gente, eu vou misturar bem. Lembrando que as cranberries aqui, gente, também podem ser substituídas por passas pretas. Vou reservar. E a parte aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar meia colher de chá de sal. E uma colher de chá de um mix de especiarias. Agora gente, eu vou misturar bem esses ingredientes e vou fazer um buraquinho aqui no meio. E a parte aqui eu tenho 200 ml de água morna. Vou adicionar 10 gramas de fermento biológico seco ou 30 gramas do fresco. Vou misturar bem. E em seguida, gente, eu vou adicionar 1 quarto de xícara de açúcar. Misturo novamente. E agora eu vou acrescentar esses ingredientes junto aos secos. Vou adicionar também um ovo inteiro levemente batido. E agora eu vou dar uma misturadinha aqui. Olha só. Feito isso, eu vou acrescentar 100 gramas de manteiga ou margarina derretida. E agora eu vou misturar com a colher até esses ingredientes se incorporarem bem. Olha só, gente. Agora eu vou retirar a colher. Vou cobrir com filme plástico em um paninho de prato e vou deixar descansando por 20 minutinhos. Vejam só como ficou. Depois disso, eu vou passar a massa para a bancada. E vou sovar a massa rapidamente. Não dá mais de 3 minutos aqui, gente. Olha só. Até ela ficar lisinha assim. É bem rapidinho. Vejam só como ficou. Agora eu vou abrir aqui um pouquinho a massa e vou incorporar as frutas. Agora, gente, eu vou misturar assim até que todas as frutas fiquem bem incorporadas com a massa. Feito isso, eu vou formar uma bolinha e vou cobri-la utilizando a própria tigela onde eu a preparei. E vou deixá-la descansando por mais 30 minutos aqui na bancada. Enquanto isso, gente, eu vou preparar uma calda. Aqui na panela eu vou adicionar uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Adiciono também seis cravos e dois pauzinhos de canela. Vou utilizar também cascas de meio limão e cascas de uma laranja. Descascados bem finos, sem muita parte branca. Levo ao fogo e deixo ferver por cinco minutos. Desligo. Tampo a panela e deixo esfriando. Depois de frio, eu vou coar a calda. Gente, essa calda aqui pode ser utilizada em várias outras preparações, como para regar bolos, tortas e pães. Deve ser armazenada, tampada na geladeira por até 30 dias. Em seguida, eu vou preparar a massa de cobertura das cruzes. Aqui eu tenho meia xícara de farinha de trigo. Vou adicionar uma pitadinha de sal e uma colher de chá de óleo. Vou precisar também de um terço de xícara de água, mas eu vou adicionando aos poucos até dar o ponto. Olha só, misturo bem. Vou precisar de mais um pouquinho. Olha só, gente. Eu aqui precisei de aproximadamente 70 ml de água. Esse é o ponto. Vou reservar aqui. E vejam só como ficou a massa depois do descanso. Vou retirar o ar. E com o auxílio de uma espátula, eu vou dividir a massa. Primeiro em quatro partes. E depois, cada parte, vou dividir novamente em três. Totalizando 12 pedacinhos de massa. Gente, essa massa é muito perfumada. Lembrando que eu vou deixar uma receitinha caseira de um mix de especiarias na descrição do vídeo. E agora eu vou bolear a massa aqui na mão, formando bolinhas assim. E vou colocá-las em uma assadeira untada com um fiozinho de óleo. Lembrando de deixar um espacinho entre um e outro, pois eles ainda irão crescer. Olha só como é fácil. Vou fazer todos aqui. Vejam só como ficaram. E agora vou cobri-los com filme plástico e um paninho de prato. E vou deixar descansando por mais 15 minutos. Vejam só como ficaram. E agora, gente, eu vou pegar a cobertura e colocar em um saquinho plástico. Vou cortar a pontinha e vou espalhá-la assim, formando as cruzes em cima dos pães. Gente, essa é uma receita típica inglesa, servida tradicionalmente na sexta-feira santa. É deliciosa e muito aromática. Vale a pena conferir. Feito isso, eu vou levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno, até ficar bem douradinha assim. Retiro do forno e com os pãezinhos ainda quentes, eu vou pincelá-los com uma generosa camada de cauda. E vejam só como ficaram. Gente, sem dúvida alguma, é um dos melhores pães que eu já comi. É muito saboroso, gente. E as cranberries aqui fazem a diferença. Elas têm um azedinho que dá um toque especial na receita. Façam aí, gente. Vale a pena. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.